E depois de muito tempo, quem voltou aqui no canal? A Pig! Isso mesmo que vocês ouviram! Dona Pig voltou e voltou com tudo! Vai pegar todo mundo aqui, mami! Tá engraçado que eu sou Pig! Eu também sou Pig! Parece que nesse mapa aqui, mami, todo mundo é Pig, entendeu? A Pig verdadeira acordou! Ai, mami, a Pig verdadeira tá indo atrás de mim aqui, eu acho! Já tô entrando na casa! Mami, mas como que a gente vai saber qual que é a Pig? Ai, você vai saber que ela é azul! Ah, ela é diferente, mami? Eu descobri da pior forma possível! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Isso mesmo! Pig está no ar! Pig está de volta! Gente, eu não entendi muito bem esse novo mapa que a gente acabou de jogar! Só entendi que eu entrei e já morri, né, gente? Mas olha só, parece que é um mapa difícil! Parece que é um mapa difícil porque não sobraram muitos meninos na partida, né, mami? No caso, não sobrou ninguém! Pode dar um play, mami, que a gente já vai jogar! Ó, eu acho que era um mapa muito novo e aí ninguém sabia muito bem como jogar, né, mami? Pode ter, Luca! Eu acho que agora a gente vai melhor, tá? Também acho que a gente vai se dar melhor nessa partida! Gente, só tem eu e minha mãe aqui na partida! Vamos ver o que vai dar, né, mami? Não vai dar bom, Lulu! Não vai dar bom! Ai, ai, ai! Será? Será? O bote foi selecionado! Mas olha, eu acho que... Eu escutei esse barulho! Não, foi o meu pé, mami! Ah, tá! É verdade, é verdade! Eu acho que, ó, será que a gente não consegue, mami? Mas, ó... Nossa, gente! É meu pé, é meu pé, mami! Ovo, repolho, feijão, né, mami? Ô, entrou uma menininha, mami! Vai entrar um monte de gente pra nos ajudar, Luca! Eu espero, mami, eu espero! Tá! O que ele tá contando aqui pra gente? Que eu já tô ficando nervosa, mami! Não sei, mas a gente já pode andar! É, eu tô andando aqui, você tá andando... Olha, mami, tá chegando um menininho que tá aqui com a gente! Que bom, mami! Chave, família, chave, valentia! É o que precisamos nesse momento? A gente tá no player, né, mami? Quer dizer, a gente tá no templo! No player! Que nem a ver! A gente tá no templo! A Pig acordou! Isso mesmo! A Pig acordou! Malu, que ela tem dentes! É sério? Você já viu ela, mami? Ela já me viu! Ah, ela já te viu? É! Ah, e ela já te pegou? Já! Eu abri uma porta e já peguei uma chave roxa que tava... Bora! Tá, eu vou jogar como fantasma! Vai jogar como fantasminha! Você acha que não pode fazer nada, né, como fantasma? Não, como fantasma é só... Passear! Só passear por aí! Ué, gente, eu abri... Mas eu posso ficar vendo onde tem chaves, né? Isso! Pode ver onde tá a Pig! Mami, essa aqui é a Pig! Ai! Não era a Pig, mami! É, mami! Gente, eu não gostei! Não gostei, gente! A Pig tinha atendido de amor! Nossa, mami, sabe o que eu acho? A gente tá desacostumada com a Pig! A gente tá noob com a Pig! Né, mami? Olha só! Achei a chave amarela, mas não adianta nada! Que você é ghost! Pois é! Ai, mami, eu virei uma ghost também! Gente, eu não acredito numa coisa dessas! Nossa, eu sou muito noob! Vamos pra próxima partida! Bora, Lulu! Gente, acabamos de vir aqui agora para o... Qual é mesmo esse aqui? É o capítulo 2, né, mami? É, tá falando do loja, Lulu! Gente, a gente tinha entrado nos capítulos mais complicadinhos, aí a gente resolveu voltar pros mais... né? Mais um, dois... Noob não sabe fazer nada, né, Lulu? É, é, gente! E a gente é muito noob! Então a gente teve que apelar pros mapas mais fáceis, né, mami? Noob, será que algum dia a gente já fez esse? Eu acho que a gente já jogou! Ai, que susto! Eu acho que a gente já jogou esse daqui uma vez! E a gente não foi muito bem! Então eu tô me lembrando! Que boa notícia! Que... Hã? Que boa notícia! Uma ótima notícia mesmo, né, mami? Ai, a Pig já tá vindo atrás de mim! Eu achei a chave laranja e a chave verde! A chave verde! O miguelinho pegou... A laranja tá aqui! Tava com ele e a chave verde, então eu acho que ele já usou essa chave, gente! A parte laranja tá aqui, Lulu! Mas eu não tô! O miguelinho que pegou, não eu! Ai, que bom! A Pig já pegou uma miguelinha, mami! Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Ah! Ui! A miguelinha pegou outro miguelinho! A Pig, a Pig! A Pig passa pelo buraco? Não! Vai pela porta, pela porta! Ui! 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 Desculpa, mami! Eu fiquei um pouco concentrada! Sai daí, Luluca! Não! Eu não consigo sair daqui! Tem que botar no meu inimigo! Como que é baixa? Eu vou morrer! Ai! Nossa! Nossa! Fiquei nervosa agora, hein, galera! Ui! 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 Cadê aquele miguelinho, mami? Aqui, ó! Mami, quem tá na partida? Só tem eu na partida? Parece, Lulu! O quê? Eu passei, mami! Vai, pronto! Tem mais uma miguelinha! Ai, gente! Ela tá parada! Cadê aquele miguelinho lá? Ai, mami! Aquele miguelinho tava nas salas da store! Ai, eu queria aquele miguelinho pra entregar essa cenoura pra ele e ele pegar a Pig por um tempo pra ter uma distração, né, mami? É, eu acho que é aí mesmo que ele tá, Luluca! Tá, mami! Ai, olha o miguelinho! Para de virar! E aí? Onde? Aqui? Aqui, mami? Eu tava ali! Ah! Ai! Miguelinho! Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui! Miguelinho! Ai, gente! Cadê aquele miguelinho doidinho? Você viu que teve um monte de chave, né? A chave dele! Mas aquelas chaves não preciso! Ah, meu Deus! Entendeu, mami? Ó! Não preciso! Precisa de tesoura! Ai, 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 ai! E nada do miguelinho! Nada dele! Ai, gente! E agora, mami? E agora? E agora, Luluca? O que que é nessa porta? Tá presa aí! Tá presa aí! Tá presa! Não abre! Aqui passa, passa! Opa! Acho que essa chave vermelha nunca foi usada, né? Parece que não! Já foi usada assim também? Fui eu que usei! A chave amarela, aquilo ali, é isso que você precisa? Aqui! Mas você deixou a cenoura! Ih! Ah, tá! Ele abre tipo uma passagem, mami! Ah, isso que é muito bom! Precisa de chave amarela! Isso que é muito bom! Chave amarela, rádio... Tesoura! Ai, a Piggy tá ali! Então não entra por aí, Luluca! Já fiquei nervosa, galera! Já fiquei nervosa! Cadê, 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 cadê? Cadê o jardim? Cadê o jardim, gente? Ai, ai... Faz muito tempo que eu não jogo o Piggy e é tudo muito novo pra mim, mami! Ai, gente, mochi! Mas esse mapa aqui eu já joguei, gente! Eu me lembro disso, hein? Eu só me lembro dos carinhos! Ai, tô com medo de dar de frente com a Piggy! A chave... Ai, vou voltar! Vou voltar lá! Mas no momento não vai dar! Pera aí que eu já vou voltar lá, galera! Passou pelo buraquinho de rato! E passou pra cá! Cadê aquele... Aquele estacionamento, mami? É, pois é! Uma boa pergunta! Ai, esse rádio também vai ser necessário! Ai, mami, mas... Tá bom, vou pegar o radinho, então! Peguei o radinho! Depois eu vou... Essa passagem aqui alguém abriu, hein, mami? Ou fui eu mesma que abri, será? Ai, não sei! Mas era por aí, lembra? Que ele abriu a passagem e você foi ali e viu o rádio? É, isso eu lembro! Então vai lá! Será, mami? Não, acho que é pra... Ah, é aqui sim! Olha lá! Aí a gente deixa isso aqui... Aqui, ó! Opa! E tem mais um lugar, não tem? Pra usar isso aqui? Tem, era lá onde ele abriu! Lá onde ele abriu mesmo? É! Nossa, meu coração parou agora! Meu Deus! Aqui, aqui! Não! Não! Não acredito, mami! Nossa, gente! Eu tava muito perto! Gente, nós conseguimos aqui um server com um monte de gente! Então eu acho que agora vai ser mais fácil, né, mami? Porque com mais miguelinhos, teoricamente, era pra ser mais fácil! E eu acho que é player, hein, mami, a Pig aqui! Porque tem uma trap ali, sabe, mami? Sei! Os miguelinhos jogam melhor que a gente, né? Então a nossa chance aumenta, Lulu! Isso aí, galera! Oxi, gente! E nada da Pig por aqui! Ainda bem, né, mami? Eu tenho medo! Nada da Pig por aqui! Porque sabe como é, né, Lulu? É, é verdade! Não pode cantar muita vitória, senão a Pig aparece, né, mami? É claro! Já colocaram um cabo! Já fizeram bastante coisa aqui, viu? Você viu um monte de coisa que o pessoal já fez nesse mapa aqui, gente? Ai, garoto! A Pig está vindo atrás de mim, galera! É player mesmo! Eu acho que é player mesmo, galera! Não é mote, não! É player! Ai, galera! E aí, eu estava com uma arminha na mão, mas ela não tinha munição! Ai, eu achei a munição Ah, não acredito Mas como eu faço? Não dá pra você pegar Ai, oi Ai, mami, mas você pegou a munição Você caiu tudo? Eu não caí Mas fala que eu não sei pra onde ir Cadê a munição? Ai, mami Eu roubei Como assim? Eu peguei a munição, louca, agora não tenho mais o que fazer Já sei, procura um item largado Desce aqui comigo Ah, mas eu andei por uma corda que tinha, mami Eu também já andei por ela Você andou por essa corda? Eu andei Eita, menina Você muda de prédio Você viu que loucura? Adorei Loucura, loucura, loucura Tá, tá, tá Vamos ver Mas, mami, eu não entendi muito bem também Tem muitos miguinhos nessa partida? Olha, não sei se tem miguinhos vivos Mas tem muita coisa já feita pelo jogo É, mas eu acho que eu não sou muito boa não, mami É, eu já não acho Eu tenho certeza que eu não sou Porque eu não tô conseguindo aqui muito bem fazer Eu não tô achando nada, sabe? É, mami Mami, você caiu tudo? Ó, volta pela... Ai, agora eu mudei de prédio Ah, mami, não acredito, eu voltei Eu andei pela tarde Tá, eu vou andar então Peraí, peraí, peraí Andou na prancha Cuidado, tubarão Vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubarão Vai te pegar Tubarão, tia Oi Se você achar alguma coisa Eu troco pela munição que eu tenho Tá bom Muito obrigada Vamos procurar aqui então, mami Ó, você tá indo comigo? Tô, tô indo até com você Então tá bom, então vamos Ai, essa porta abriu Ah, tá Ele tá ali dentro, mami Ai, então fecha Fecha, né, Luluca? Tudo que abre Fecha Mami, você fechou a porta, mami? Não, você fechou Vem aqui, mami, vem aqui então, ó Aqui, aqui, aqui Aqui Tô indo até, Lulu Enquanto isso, eu vou procurar O que a gente tem que fazer Porque eu não faço uma ideia Parece que já tá tudo feito nesse mapa, mami Pois é, mas não tá, né, Luluca? Porque se tivesse tudo feito Ai, ele tem uma salinha Vamos entrar lá? É, nessa salinha aqui Ai, é a torre, é a torre Ah, tá, tá É tipo aquele farol, né? É, mas tem aqui um barco aqui Dá pra entrar nele, será? Ah, eu acho que dá Ah, acho que não Ô, menina Mas, mami, parece que já tá tudo feito Não tô entendendo Mas alguma coisa tem para fazer É verdade O que será? Ah, aqui, acho que dá pra entrar nesse navio, mami Então vamos para o navio Tem um pessoal Ah, mami, é pra fugir É pra fugir por lá Se enquanto você entra no navio, você foge Ah, não, a gente pegou uma coisa já toda feita Sim, é só fugir, mami Nossa, eu falei pra você que parecia que já tava tudo feito O pessoal é muito bom, Luluca A gente que é noob A gente que é noob A gente que é noob Não, gente, nem fugir a gente não sabia Meu Deus O pessoal já tinha feito tudo Só faltava a gente fugir Mas são muito burriquinhas mesmo, né, mami Mas olha Pega esse pessoal que é muito bom e vamos jogar Vamos jogar, então Porque o pessoal que tá aqui parece ser muito bom mesmo, né, mami Play E agora? Eles votaram em qual? No navio? Eles estão votando no três, mami Três, tá bom Vamos votar no três Ah, mas o três eu já joguei, mami Já? Já joguei, eu acho Eu não joguei nenhum, gente Nunca jogou, mami? Então tá bom, então vamos nesse É a refinaria Refinaria Vai ser um bote Vai ser bote Porque eu acho que bote Ah, todo mundo votou bote, tá vendo? Eu acho que é porque é mais fácil, né, mami? Eu acho que é Porque o jogador, ele coloca aquelas arapucas lá Ah, tá, mami Aquela armadilha de urso Armadilha de urso Ai, 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 ui, ui Ai, ai, ai O que que é o quê? Tag Onde tava isso? É um tipo de pig Não faço ideia também, gente Tá bom O miguelinho é bonzinho ou é ruimzinho? Esse aqui é bonzinho, mami Ah, eu acho que é É o pône, mami Esse Tá bom Ah, ele falou Ai, eu não conheço esse lugar Mas... Não, 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 não Não vi, mas o que que ele tinha pra dizer? Ai, ele falou isso mesmo Que eu leio Ele não falou isso mesmo, mami? Seja cuidadosa, tia Cére Falou pra você isso, mami? Falou Eles têm quartos em todos os lugares Então, se ele falou Tá o quê, mami? Tá falado Então tome muito cuidado Tem guardas em todos os lugares Cuidado, o tomarão vai despegar Tomarão Tá, mami, calma Calma, o miguelinho já abriu aqui uma porta E eu tô com alguma coisa na mão Que eu não faço ideia do que seja A Pig acordou A Pig acordou Isso não é uma notícia muito boa, né, mami? Já tô subindo em busca de novas chaves Ui, eu achei uma chave, mami Parabéns, Lulu Que é a chave vermelha Ai, eu tenho aquele corredor onde eu tava Ah, mami Eu não sabia que tinha Pigs novas Calma, Lucas, o que é isso? Não me diga, mentinhas Doi demais Eu já sei que a Pig me levou embora E agora, mami, não Ai, a Pig de enxada me pegou Gente, parece que nós voltamos pra Pig E nós não somos tão boas assim Quer dizer, nós somos péssimas Olha, confesso pra vocês que eu achei Que o retorno da Pig ia ser mais fácil Mas foi muito tenso, mami Eu acho que é um dos jogos mais tensos Que eu já joguei Eu também acho Mas eu sei que a gente vai ficar melhor Se a gente treinar Então vamos treinar muito e voltar aqui, mami Eu sei que precisa de calma Para fugir da Pig Isso aí Então deixem muitos likes E muitas dicas aqui nos comentários De como a gente faz pra fugir da Pig Um super beijo Tchau, tchau Tchau, tchau pessoal Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau